Te vi, já te quis Vivi tão feliz O amor pra mim era som Eu subi nem te provar Do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora eu sou o dono desse amor Eu nem quero saber por quê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Te vi, já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era som Eu subi nem te provar Do que eu só ouvi falar Você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava Porque eu só preciso viver O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você Eu não me vou falar Eu não sei se você O resto da vida com você Eu não sei se você